E a boca tá adoçada, misturou doce com palo Com pirulito na boca, essa mina é mal criada A pistão sei que ela arrasa, na cama maior danada No moto tá fumando, beck na brisada, catuava Senta a nove e não para Ela joga pra frente, ela dá pra sarrada Ela joga pra trás, ela dá pra guicada Senta a nove e não para Senta a nove e não para E oferecimento de ponto do churrasco do Marquinhos O melhor do coroado Forró genial É pra tocar no paredão E a boca tá adoçada, misturou doce com palo Com pirulito na boca, essa mina A pistão sei que ela arrasa, na cama maior danada No moto é fumando, beck na brisada, catuava Senta a nove e não para Senta a nove e não para Ela joga pra frente, ela dá uma sarrada Ela joga pra trás, ela dá uma guicada Senta a nove e não para Bem gostosa Senta a nove e não para Olha isso filha Senta a nove e não para Olha o sucesso Forró genial E oferecimento de Renan Paulo da Sky O melhor Sucesso novo Forró genial Vem sem medo Vem com cara limpa Hoje eu tô com a louca que te dar adrenalina Vem sem medo Vem com cara limpa Hoje eu tô com a louca que te dar adrenalina Olha mas hoje eu tô por cima Estilo tu vai E quando tu prova novinha tu vai querer mais Mas hoje eu tô por cima Estilo tu vai E quando tu prova novinha tu vai querer mais E joga o bubom para trás Joga o bubom para baixo E vai Joga o bubom Vem pra chuva Joga o bubom para trás Vai Joga o bubom para baixo Vai Joga o bubom Joga o bubom Vem sem medo Vem com cara limpa Hoje eu tô com a louca que te dar adrenalina Vem sem medo Vem com cara limpa Hoje eu tô com a louca que te dar adrenalina Vem sem medo Vem com cara limpa, hoje eu tô com a louca que te dar adrenalina Olha, mas hoje eu tô por cima, estilo do bai E quando eu tô com a nova... Mas hoje eu tô por cima, estilo do bai E quando eu tô com a nova, minha tu vai querer mais E joga o bombom para trás, vai Vem sem medo, vem com cara limpa Hoje eu tô com a louca que te dar adrenalina Vem sem medo, vem com cara limpa Hoje eu tô com a louca que te dar adrenalina Vem sem medo, vem com cara limpa Hoje eu tô com a louca que te dar adrenalina Em nome, ponto do churrasco do Marquinho O manhã do coroado, papai Isso é forró genial Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit, esse catch na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar O nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar Parecer a subir, aqui cai e rebolar Parecer a subir, aqui cai e rebolar Parecer a subir, aqui cai e rebolar Segura que chegou, forró genial Eu não quero o paredão, ninguém entra a pressão Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar, vou quitar e vou nascer de uma vez De uma vez Esse hit, esse catch na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, sento, sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar O nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar Parecer a subir, aqui cai e rebolar Parecer a subir, aqui cai e rebolar Parecer a subir, aqui cai e rebolar Aqui cai e rebolar, aqui cai e rebolar Chegou, chegou, torró genial Eu já lembro dos dois eventos, simbola papai Mandando ver, não vi essa batida querendo se envolver Um estilo diferente que preste que dá prazer Sei que logo sente e faço enlouquecer Faço querer, mandando ver, não vi essa batida querendo se envolver Um estilo diferente que preste que dá prazer Sei que logo sente e faço enlouquecer Faço ferver Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca quente vem, eu tenho igual Tá tudo carente, não pedido e por mal Vai passar mal, vai passar mal Ai papai, segura que chegou Forró genial Quem não me dispõe no toque do marquinho O melhor do coroado papai Mandando ver, não vi essa batida querendo se envolver Um estilo diferente que preste que dá prazer Sei que logo sente e faço enlouquecer Faço querer, mandando ver, não vi essa batida querendo se envolver Um estilo diferente que preste que dá prazer Sei que logo sente e faço enlouquecer Faço ferver Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca quente vem, eu tenho igual Tá tudo carente, não pedido e por mal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca quente vem, eu tenho igual Tá tudo carente, não pedido e por mal Vai passar mal Ai, segura que chegou Forró genial Renanzinho e parceira Paula Sky Ai, a melhor Abel Santos Produções ervidas Isso é forró genial Pra trocar no seu paredão Eta pressão Em nome de ponto do churrasco do Marquinho Sucesso novo Forrózão genial Simbora Hoje ela saiu de casa Na intenção de mexer De mexer Sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai ser louca A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Ela gosta de fazer Hoje ela saiu de casa na intenção de biche, de biche Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai sem vulgo, a gata é uma loucura Faz cena, proibita e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura, a gata é uma loucura Depois da meia-noite é filme com censura Faz cena, proibita e mantém a postura Sensualidade pura, ela gosta de fazer Tá, 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 tá de rumo, quicando e mexendo o poder No bumbum, olha aqui, tá, tá, tá de rumo, quicando e mexendo Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Quicando vai mostrando seu talento Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Que quando vai mostrando seu talento Forró genial! Fica, você achando que eu tava com outra E eu mó trampo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Atenção meninas, é mais ou menos assim Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar Suas amigas putiane, eu vou pegar também Suas amigas putiane, eu vou pegar também Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou pegar também Suas amigas putiane, eu vou pegar também Em nome de Abel Santos Produções e Aventos Forró genial Pra cima Se liga, você achando que eu tava com outra E eu montando pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar Suas amigas por Tiane, eu vou pegar também Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas por Tiane, eu vou pegar também Suas amigas por Tiane, eu vou pegar também Forró genial Pra cima Atenção meninas Vai começar a putaria Vem com o porró genial E ela não é santa Mas ela faz milagre Ela não é santa Mas ela faz milagre No salinho da Sampona Ela senta com maldade No grave do paredão Novinha senta com maldade Ela senta com maldade Vem gostola, vem filha Senta com maldade Olha que senta com maldade Olha que senta com maldade Olha que senta com maldade Tá fazendo bem gostoso do jeito que o papai gosta Ela vai de frente Ela vem de gosta Tá fazendo bem gostoso do jeito que o papai gosta Ela vai de frente Ela vem de gosta Ela vai de frente Ela vem de gosta Ela vai de bem Ela vem de gosta Ela vem de gosta Enrique, CD gravando tudo Vem com o porró genial E ela não é santa Mas ela faz milagre Ela não é santa Mas ela faz milagre No salinho da Sampona Ela senta com maldade No grave do paredão Novinha senta com maldade Ela não é santa Mas ela faz milagre Ela não é santa Mas ela faz milagre No salinho da Sampona Ela senta com maldade No grave do paredão Tá fazendo bem gostoso do jeito que o papai gosta Ela vai de frente, ela vem de gosta Ela vai de frente, vai filha Forró genial Marilãozinho Paulo da Sky, o melhor Ponto do churrasco, do marquinho Oferecimento e adorção, produção de evento O melhor, o melhor É pra tocar no paredão Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, a noite está fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho que eu sei que tá vindo Já tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o safadão apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode ir pra Eu te beijei novinha, pode ir pra Te constei novinha, e novinha Eu te agarrei novinha, pode ir pra Eu te beijei novinha, pode ir pra Te constei novinha, e novinha E relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí A noite está fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz bem o que eu sei que tá aqui Já tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando a genial apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te gostei, novinha, e novinha Eu te gostei, novinha, e novinha, e novinha Entre ser só seu amigo e não sei nada Entre ser só seu amigo e não sei nadar Eu prefiro o se e nadar Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui E falar, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Com meu peito gritando te amo Pra todas as mulheres do meu Brasil Entre cesta seu amigo e não sei nada Eu prefiro você e nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui E falar, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Que nossa amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo 9, 3, 32, 37, 11 O número do sucesso Porró genial É pra tocar nos paredões Apaixonando tudo Olha meu Johnny Kane É, 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 é Henrique CD gravando tudo Amor não é segredo Entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste bagunçar a minha mente Vai passar o dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Mas aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer O nome dele é Johnny, Johnny Fiquem Vai, meu Johnny Apaixonando tudo com a Rojinha Porque era assim que ela me chamava, um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Porque era assim que ela me chamava, um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer